2022 foi um ano maluco, mas eu vou tentar resumir. Tudo começou em Piracicaba com a minha família, até que peguei Covid e cancelamos os planos. Voltei pra Curitiba e assim que deu, parti pra praia com a minha equipe pros cachorros curtirem um pouco. Cantei na festa dos meus amigos e adotei um meio de transporte sustentável. Fiz um tal de Botox e fomos pra Cachoeira pra comemorar o aniversário do Gutexinho. Em fevereiro, coloquei lentes de contato nos marfins e descobrimos um cisto na patinha da Blanche que precisava de atenção. E nesse meio tempo, me despedi da vida em Curitiba para novas aventuras em São Paulo. Em março a mudança começou, então empacotamos tudo e bora pra arujar numa casa pra lá de gigante. Depois fizemos o último encontro dos dogs em Curitiba e partiu mostrar a casa nova pros lobos. Em abril, ensinei minha avó a jogar basquete, coloquei minha mãe pra navegar no navio pirata e tratamos o cisto da Blanche dos melhores oncologistas do país. Participei do podcast Inteligência Limitada. Aí notei que essa casa era muito esquisita e comecei a fazer uns vídeos pra internet. E não é que deu certo? Bati um milhão de seguidores no TikTok. Em maio a loucura só aumentou e passei 300 tipos de vergonha online pra gravar os melhores vídeos possíveis dessa casa pra vocês. Imitei, cantei, dublei, subi no telhado, quase coloquei fogo na casa, promovi esportes radicais, transformei meu irmão, comemorei o aniversário da Blanche de dois anos e fiz nove tatuagens de uma vez só com meus amigos tatueiros. Em junho trabalhei de motorista particular, palestrei pros alunos da pós-graduação em marketing da Mackenzie, virei o Thor da Shopee e depois uma sereia. Fui convidado pro trio elétrico da Cláudia Leite. Fiz um implante capilar porque o negócio tava tenso. Troquei de carro e de quebra me mudei pro apartamento, pois a casa de pedra tava me custando um rim. Em julho testei a nova ranger a convite da Ford, fiz uma paródia de cachorrinhas da Luísa Sonza que rodou o Brasil, fiz mais tatuagens e convenci meus amigos a fazerem também. Em agosto chegou a placa de um milhão no YouTube dos meus cachorros, fiz harmonização facial e os eventos começaram. Festa da Amazon Music, festa da VTube, festa do Isaías, feira pet, evento da Meta. Em setembro fui no Torino fazer um check-up porque queria voltar a cantar e descobri um pólipo hemorrágico nas cordas vocais, revirando meu ano e colocando todo meu trabalho em risco. Então comecei um tratamento intensivo. Fui com a Lili pro Rock in Rio e foi uma das melhores experiências da minha vida. Comemorei meu aniversário de 25 anos e... Em outubro fui voltando devagar pra música e comecei as aulas de canto. Recebi artistas especiais na minha casa e gastei tudo que tinha por causa de um maldito pneu furado na estrada. Participei do podcast Pode Dar Treta e fui pro Halloween da Let's parecendo um maluco. Em novembro voltei a cantar mais fazendo várias parcerias e amizades novas. Cuidei da estética e dá-lhe mais evento. Torci muito na Copa do Mundo mesmo sem entender. E finalmente voltei a compor música autoral. Em dezembro venci o problema na voz, conheci Fortaleza, fui pro Beat Park e curti a farofa da GK com pessoas maravilhosas. Chegou minha placa de 100k no YouTube, peguei Covid de novo, me aventurei nas lives da Twitch e participei do podcast No Lucro da CNN. Depois encontrei minha família numa chácara pro final de ano e até transformei minha avó numa influência digital. Obrigado a todos que conheci esse ano. E se você me acompanha, deixa nos comentários quando me conheceu. 2023 que me aguarde, porque...